Olha que coisa mais linda, tem gente fazendo aniversário. Maria José Santos Sena, ela disse assim, ó, Dalsides, eu queria pedir uma coisa pra você. Hoje eu tô fazendo 68 anos de vida. Eu sou devota de Nossa Senhora. Eu sou devota da Rede Vida, ela disse. Assista toda a programação, manda um abraço pra mim. Mas é agora, meu anjo, ó, esse abraço, ó, todo carinhoso, com muito amor, mas é com muito amor, muito amor, muito amor. Beijo no seu coração, meu anjo, beijo. Ó, a Nisse Santos entrou em contato com a gente e ela assiste sempre os dois programas. Você sabe que nós temos o nosso programa 11 e 15 da manhã e 4 e 15 da tarde. Tem gente que fala assim, Dalsides, vou anotar. Anota, por quê? Quando você anota, deixa aí na sua geladeira, deixa aí num lugarzinho aí próximo da imagem do Santos que você tem, ou então uma imagem de Nossa Senhora. 11 e 15 da manhã, 4 e 15 da tarde, é onde juntos a gente reza a nossa novena Maria Passa na Frente. A Jennifer também me escreveu, é a Jennifer Lucarielli. Ela disse assim, Dalsides, eu quero agradecer. Tá fazendo quatro meses que eu estou trabalhando. Eu quero agradecer a Deus por você, pelo seu emprego, pela paz e alegria que agora estão no seu coração. Sabe que a palavra de Deus é muito sábia, né? A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Posso colocar você em oração com o Salmo 62? Então para um pouquinho aquilo que você está fazendo, coloca a mão no coração agora, se você até quiser, fecha um pouquinho o seu olho e faz essa oração. Vai! A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha salvação. Assim seja. Você viu que minha vela já está acesa. Espero que a sua também já esteja. Em um minuto nós vamos começar a nossa novena, Maria Passa na Frente. Já, já. Vai. Eu posso rezar por você? Sabe por que eu estou falando isso? Em alguns momentos da vida, o maior presente que alguém me deu foi a certeza de que aquele alguém estava rezando por mim. a certeza de que eu não estava sozinho. A certeza de que a oração daquele coração que eu dizia assim, ela tem um coração bom. E aquele coração bom rezava por mim. Eu quero retribuir as pessoas boas que a vida me deu e que rezaram por mim. Eu quero retribuir dizendo, me deixa rezar por você. Maria, passa na frente. Conforta aquele coração que agora está sofrido. O coração que sofreu uma injustiça. Passa a frente, mãe. Desta mãe que agora pegou o filho no colo e está rezando por esse filho. Pela saúde desse filho. Eu sei que você, mãezinha, tem se preocupado com tantas coisas. E você tem que ser forte. E você tem que dar conta da sua família. Conta do seu lar. Pede a Nossa Senhora que vá acalmando as preocupações do seu coração. Que vá amansando as angústias desse coração. Que toda mágoa se afaste. Que toda tristeza se afaste. Que você esteja mais forte para superar as dificuldades. Maria, passa a frente. Vai conduzindo, mãe. Vai levando. Vai amparando. Vai cuidando de cada um dos teus filhos e de tuas filhas. Eu sei que nesse momento tem alguém que está muito triste. E essa tristeza parece que toma conta de todo o coração. Eu sei que tem esposa, por exemplo, pedindo para que o marido se afaste de um vício. e esse vício você sabe que está que está atrapalhando o seu marido e está atrapalhando sua vida. Cláudia, você está rezando comigo agora. E eu queria que você soubesse que o Brasil todo está pedindo. Uns pedindo pelos outros. E por isso que nós formamos essa grande corrente de oração. Josane, Josane, você está pedindo emprego para o seu filho. Eu queria que todos aqueles que estão endividados, e é por isso que o tema da nossa novena nessa semana pelos endividados. Eu quero que você se sinta muito amparado. Você não está sozinho. Nós estamos pedindo a sabedoria dos céus pelos endividados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada E agora traz essa mão aqui bem pertinho do coração e diz comigo Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós Nossa Senhora Aparecida rogai por todos nós Assim seja Eu vou já já terminar o programa mas eu queria que você prestasse muita atenção agora Recado importante Ó, 11h15 da manhã eu estou aqui pela Rede Vida 4h15 da tarde eu estou aqui pela Rede Vida Nesses dois momentos eu faço a nossa novena Maria passa na frente E a meia noite nós fazemos a nossa vigília de oração por todos aqueles que na madrugada ou perderam o sono ou estão vivendo um momento em que precisam fazer uma escolha precisam acertar o caminho precisam se fortalecer lembra quando Jesus dizia assim venham comigo vamos rezar vamos fazer vigília na madrugada e ali então os discípulos ficavam fortes é isso que a gente faz deixa Jesus conduzir a gente nas madrugadas para que os nossos corações se tornem mais fortes 11h15 da manhã 4h15 da tarde meia noite eu vou esperar você fica na paz obrigado por tudo e a nossa senhora me dá um colo faz tempo que a gente não conversa eu vivo nesse mundo oi 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 Obrigado.